Fala galera, aqui é o Bucky e vamos começar. No vídeo de hoje vamos falar do título e a sinopse do episódio 26 de Super Dragon Ball Heroes. Beleza? Conto com a ajuda de todos vocês no compartilhamento, no like e na inscrição. Então, bora começar. Super Dragon Ball Heroes episódio 26 com o título O Ataque do Dragão. Super Full Power Saiyajin 4 Limit Break. Agora a sinopse. Durante a luta feroz com o Jamemba, Salsa e Patini, os deuses demônios do mundo demoníaco das trevas, aparecem de repente. Seguindo seus conselhos, Goku e Sia confiam seus poderes a Goku Xenon e Vegeta Xenon. E uma luz vermelha começa a se disparar dos corpos dos dois guerreiros Xenon. E uma aura de cores diferentes envolve então. Então galera, tá aí o título e a sinopse. Aparentemente, esse Super Saiyajin 4 Limit Break aí de Goku e Vegeta Xenon é como se fosse uma mistura aí de Super Saiyajin 4 com a aura dos deuses aí do Super Saiyajin Blue. Ou até mesmo do Super Saiyajin Red. Contando que aí tem a Pan Xenon, o Tranks aí do futuro da Patrulha do Tempo, o Goku do Universo 7, o Vegeta do Universo 7 e aí Goku Xenon e Vegeta Xenon. Que eles vão receber a força aí desses quatro para se lutar aí contra Jamemba. E o que é estranho galera, que também nesse episódio aparecem aí Salsa e Patini. Que são os deuses demônios do mundo demoníaco das trevas. Até então, digamos assim, entre aspas, não sabemos o porquê dele ter aparecido. Mas só pelo fato dele ter atacado aí o Jamemba, sabemos aí que não digamos que ele está do lado aí da Patrulha do Tempo. Mas sim, eles são aí oponentes fortes e também deveria aí a Patrulha do Tempo estar de olho nesses. Pelo fato do Tranks e a Pan já conhecerem eles. Então é isso galera, se você não viu o episódio 25 de Super Dragon Ball Heroes. Que conta aí um pouco disso melhor para você estar entendendo melhor quem são esses dois personagens que apareceu. Assiste aí que vocês vão entender melhor esse vídeo. Beleza? Então conto com a ajuda de todos vocês. Eu espero aí vocês também no próximo vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Então galera, até o próximo vídeo.